Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite que me fizeram e quero agradecer na pessoa da minha colega Manela que me convidou. Parabéns à organização do Congresso, na pessoa da sua Presidenta, doutora Diana, e porque me pediram que cumprisse os 15 minutos, eu prometo que vou tentar. Começo por referir que a Organização Mundial de Saúde entende que a medicina atencional chinesa é um sistema médico complexo, e aqui a palavra complexa, que aborda de modo integral e dinâmico, ou seja, interação, o processo de saúde-doença no ser humano, podendo ser usado de forma isolada ou em conjunto com outros recursos. E, portanto, temos aqui o conceito logo de uma situação que pode ser resolvida apenas pela medicina atencional chinesa ou em contributo, que é aquilo que eu defendo, não como alternativo, mas como complementar, que teríamos de certo muito melhores resultados. A medicina atencional chinesa tem princípios, fundamentos na sua filosofia, mas que não vou falar sobre eles atendendo às circunstâncias e seria os conceitos e niangos, se calhar já todos nós ouvimos falar, mas eu queria remeter-vos apenas para uma tríade em que, segundo a medicina atencional chinesa, e que tem na base equilíbrio ou desequilíbrio de algo e de tudo o que se passa no nosso corpo, pode ser isolado, ou uma situação apenas, ou várias situações, mas que remete para um equilíbrio ao nível energético e que toma o nome de Qi, não tendo em Qi este Qi uma unidade internacional para ser medida, mas que o sentimos nomeadamente através do pulso, do sangue e dos líquidos intersticiais. E a medicina chinesa diz que se houver um desequilíbrio a um destes níveis, o corpo vai sentir-se. Poderá ser inicialmente algo ainda imperceptível em termos de sinais e sintomas e que poderemos percebermos apenas pela avaliação do pulso, mas que se este desequilíbrio não for controlado, o encadear de uma situação vai incidir no desequilíbrio da situação seguinte e podemos, quando surgem os sinais e os sintomas, já poderá haver desequilíbrio nestas três áreas. A energia, segundo a medicina chinesa, tem um circuito muito próprio, que está perfeitamente cartografado e que chama de meridianos. Esta energia é considerada uma substância sutil, portanto não é possível medir em termos de unidade do sistema internacional, mas é dotada de uma característica, que é a vitalidade, cujo movimento no corpo tem de ser ininterrupto. E se este movimento sofrer de alguma forma ou por alguma razão um processo de interrupção, surge o início do desequilíbrio. Os órgãos envolvidos neste processo de produção de energia são o rim, o basso, o estômago, a vístera que acompanha o basso e o pulmão. O rim, começamos logo por aquela energia que nos passa pelo nosso pai e pela nossa mãe, que é a energia ancestral, a energia herdada, e depois dessa, tudo aquilo que nós acrescentamos à energia do nosso rim, que pode ser benéfico ou maléfico, de acordo com o estilo de vida, a alimentação, tudo aquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida. O basso, porquê é que ele é muito importante na produção de energia? Porque ele é o responsável por retirar todas as características energéticas de tudo o quanto introduzimos no nosso organismo, através da alimentação, comida ou bebida, e colocar em circulação. Circulação não há de forma direta, ele coloca em circulação e entra num ciclo nictemoral, cujo a responsabilidade é do órgão pulmão, depois das trocas gasosas, porque se também ele estiver em desequilíbrio, logo aí à partida vamos sentir um processo de início de desequilíbrio. As funções desta energia, uma delas é a ativação, que é estimular a atividade fisiológica do nosso corpo, das nossas células, do nosso organismo, e produção e excreção de líquidos. Se ela for deficiente, vamos ter uma diminuição desta função de ativação, diminuição da atividade fisiológica das nossas células e dos nossos órgãos, e, por conseguinte, uma insuficiência na produção do nosso sangue. Ainda temos a função energética, a função de defesa, e aqui a função de defesa é aquilo que nos permite ser resistentes a tudo aquilo que nos agride, fatores patogénicos externos ou internos. Por exemplo, o frio, o vento, é um fator patogénico externo e, se nós tivermos uma robustez em termos de energia, e desta feita, a energia defensiva mais superficial, mais externa, que nós chamamos de energia whey, é o que destinha em que uma pessoa com uma pequena quantidade não fica perturbada e outra começa logo a desencadear um processo de espirros, de tosse, e até pode desencadear noutras situações. O que é que diferencia a luz da medicina chinesa? A minha robustez enquanto defesa energética e desta feita da camada mais externa, porque esta função da energia permite-nos uma defesa em três camadas. Portanto, a externa é aquela que está em primeiro lugar de barreira com os fatores patogénicos externos. Depois temos o sangue. O sangue, que representa uma das substâncias vitais também para o nosso organismo, para o sistema humano, tem como função nutritiva e humectante de todo o nosso corpo e também de suporte material e vital ao nosso organismo. Todos nós sabemos quando há uma diminuição de sangue o que é que nos pode acontecer. E, portanto, se isto, se esta função for deficiente, todo o nosso organismo vai sofrer o efeito das suas funções e, portanto, entra num processo de astenia, de falta de levar alimentos às nossas células, etc, etc, etc. Depois temos os líquidos. Era o terceiro elemento. Os líquidos também são, à luz da medicina chinesa, são substâncias essenciais que fazem parte da constituição e da manutenção do nosso organismo. Órgãos importantes na formação dos líquidos. O vaso-estômago, há bocado falei que ele era o responsável por retirar toda a carga energética, todas as substâncias que nós introduzimos no nosso corpo, ele capta e põe-nos em circulação. Depois o pulmão, o início do ciclo nico-temoral e que vai pôr, é o início, chamámos nós o início da vida, o ponto 1 do pulmão chama-se mesmo o ponto da vida porque é o início, porque se o pulmão não estiver, de facto, em condições equilibradas de energia, começa logo aí o déficit. E todos nós sabemos que quando, por exemplo, há uma saturação de 92%, as células estão a sofrer esse handicap. E depois o rim, que tem a grande capacidade de purificar, excretar o impuro, que nós chamamos impuro, mas que são as substâncias tóxicas, e voltar a colocar em circulação. E ele fala, como todos nós sabemos, de forma altamente complexa, altamente diferenciada. Tem a função também de modificar a pele, os músculos e nutrir os órgãos, participar na produção dos líquidos e regularizar o equilíbrio, através desta eliminação, se ele funcionar de forma eficaz, todo este processo de filtração, excreção daquilo que deve ser excretado e a absorção do que deve ser absorvido, é feito de forma equilibrada e, portanto, eficaz. E se estas funções forem deficientes, a eliminação vai ser afetada, a umidificação do organismo também, e a produção do sangue fica também afetada, sabendo nós também o quanto é importante o funcionamento renal pela produção da eritopoetina, nomeadamente, e outras, para a formação do nosso sangue. Relação entre energia e sangue e depois entre sangue e líquidos. Bom, a medicina chinesa diz que há uma relação muito estreita, daí quando há um equilíbrio numa das áreas, todas as outras são afetadas, porque a energia constitui a força motriz do sangue. Se não houver uma energia dentro de nós capaz e que pode ser vinda da boa alimentação ou de algo que introduzimos lá para ativar, o sangue vai sofrer, porque a força motriz da energia é que vai levar à força motriz do sangue. E nós dizemos, a medicina chinesa tem uma máxima que é o sangue produz a energia, a energia produz o sangue, o que é fácil de percebermos a relação entre elas. E, portanto, quando estamos num momento de saudade, de aspecto vigoroso, tudo isto funciona em pleno. Mas se fica deficiente, a atividade dos órgãos, das nossas células e dos órgãos, vai sendo enfraquecida. Depois a relação entre energia e líquidos. A energia permite a assimilação desses líquidos, a transportação e a eliminação quando necessário. Se ela for insuficiente, esta regularização dos ciclos, dos líquidos, desde a sua captação, movimento em circulação e a excreção, reabsorção, barra, vai ser desordenada e, portanto, descoordenada e vamos entrar no processo de handicap. Só o título de exemplo, porque as metástases ósseas são realmente uma situação muito frequente em cuidados paliativos, só para percebermos como é que a medicina chinesa vê esta situação. A medicina chinesa diz que a metástase óssea é formada, numa primeira fase, por um vazio de tecido de sangue, o que faz diminuir a força motriz de todo o processo de circulação do nosso organismo e faz com que promova uma estagnação a nível ósseo. Depois, como já há um déficit de energia e de sangue, a purificação, porque a filtração, há diminuição da corrente, não há filtração, cresce, leva, numa sequência, já numa terceira fase, a que os órgãos, nomeadamente o fígado e o rinho, estejam envolvidos e, muitas vezes, isto é detectado já numa quarta fase, quando há sintomas de que algo não está bem no aparelho osteoarticular e vamos fazer o diagnóstico e encontramos, infelizmente, situações destas. Como é que nós fazemos o diagnóstico? O diagnóstico, pulso e língua. É a grande novidade. O pulso, para nós, é um método excelente diagnóstico. Estão catalogados 28 pulsos patológicos. De acordo com cada pulso, temos algo que vai acrescentar depois à formação do diagnóstico. Primeiro o interrogatório, como é óbvio, e depois vamos tentar afunilar. Nós conseguimos avaliar através dos pulsos. Todo o equilíbrio energético dos cinco órgãos. Conseguimos avaliar as vistas que estão acupuladas, nomeadamente o estômago acupulado ao baço, a vesícula biliar acupulada ao fígado e a bexiga acupulada ao rinho. E isso leva-nos a que consigamos fazer um diagnóstico. E depois a língua é também um momento excelente, um método excelente de fazermos o diagnóstico. Só o título de exemplo, eu não tenho ponteiro, mas ali à vossa esquerda é uma língua que é uma criança, mas que mostra ansiedade. Nós na ponta da língua vemos a função energética do coração e do pulmão, só o título de curiosidade. Nos bordos, baço, estômago, vesícula, biliar e fígado. As duas línguas de cima, à vossa direita, mais a da direita, é uma língua de vazio de baço, uma língua enorme, uma língua que é difícil, a gente parece que é grande para a boca e é vazio de baço, tem aliás algumas marcas de dentes. Em baixo, só para vos situar, que para além de nós vermos a função energética de cada órgão, através deste diagnóstico, nós conseguimos, damos muita importância à cobertura da pele da língua. E dá-nos logo, e agora não vou explorar porque não tenho tempo, mas a título informal terei todo gosto de responder a alguma questão, isto ajuda-nos a fazer o diagnóstico e a diferenciar o diagnóstico. A medicina tradicional chinesa funciona utilizando a compultura e fitoterapia. A compultura é no sentido de utilizarmos as agulhas para canalizar a energia para onde queremos, e no caso, se for vazio ou plenitude, de reorganizarmos o equilíbrio energético daquele corpo, fitoterapia é necessária quando há um vazio da energia, logo a base daquele primeiro slide que eu vos mostrei. É extremamente necessário repor energia para conseguirmos recuperar saúde. Cuidados paliativos em que é que eu posso ajudar? Podemos ajudar em tudo, depende do sintoma que a pessoa que nos procura apresenta, o sintoma ou os sintomas, porque infelizmente quando nos procuram já têm muitos sintomas. Uma das situações muito frequentes, a mais frequente é a dor, e a medicina chinesa diz-nos que a dor pode ser na sua etiologia provocada por um vazio de sangue, que não vai nutrir a área em que está dorida, pode ser por um vazio da energia que não permite que a circulação sanguínea se faça com a força motriz suficiente, pode ser por vazio do órgão fígado e rim, que como vimos anteriormente, eles são responsáveis pela produção da energia, pela produção de sangue, portanto eles os dois também poderão ser a causa desta dor. Uma particularidade, esta dor pode ser provocada por um bloqueio, aliás a dor em medicina chinesa é sempre um bloqueio energético, dentro do bloqueio vamos ver qual é a situação, de acordo com a anamnese, a avaliação dos pulsos e da língua, que nos dão informação se há vazio e onde é que está o vazio, e depois agimos com o tratamento. Uma outra situação muito frequente são náuseas e vómitos, para a medicina chinesa se há náuseas e vómitos, a energia que deveria ser no sentido descendente age em contracorrente, normalmente associada a uma disfunção da energia do baço, a uma agressão de frio-calor, daí qualquer pessoa em cuidados paliativos, que esteja com vazio energético, nunca deve comer, por exemplo, saladas cruas ou outra comida crua, porquê? Porque vai exigir do baço, é ele o responsável por tirar essas características, que vai exigir um aumento energético, ele já está com baixa, vai ainda ficar mais déficit. E é por isso, só a título de curiosidade, que para emagrecer se aconselha saladas e outros alimentos cruos, porque o objetivo é aumentar o gasto energético. Pode ser ainda por uma alimentação desequilibrada, não vou discutir, penso que isto é muito fácil de percebermos, e invasão de uma energia perversa sobre o fígado e o estômago, que pode ser por questões emocionais e que vai fazer com que eles não exerçam a sua função prevista em termos de funcionamento energético e surja uma situação destas. Ao nível do pulmão, há muitas situações de problemas pulmonares em cuidados paliativos, não só das doenças de pessoas com doenças respiratórias, mas de outras doenças que levam como consequência problemas respiratórios, e têm a ver com esta questão, porque sendo o início do ciclo micotemoral, estando ele afetado, vai surgir e podem surgir vários sintomas. Estas setas poderíamos pôr vários sintomas aqui, que agora descrevo, por exemplo, no caso do pulmão se encontrar com déficit energético, a tosse será uma tosse seca ou espectração muito rara, voz rouca, segura da boca. A língua vai-se nos aparecer com vermelha e com capa fina, mas vermelha no lugar do pulmão, mas também pode ser por uma exigência energética, em que muda as características, quer da saliva, quer das características da capa, da língua, tanto no corpo como da capa. E, portanto, isto é só para termos a ideia de como é que nós conseguimos fazer o diagnóstico diferencial. No se teste na ansiedade, também uma situação muito frequente em cuidados paliativos, mesmo muito frequente. Só a título de curiosidade, o se teste na ansiedade pode ser provocado por um vazio da energia do rim à cabeça. Se teste na ansiedade há sempre, não conheço nenhum caso, não encontrei em dezenas de situações, ou talvez centenas, em que a energia não estivesse na base, em que a ansiedade, desculpe, não estivesse na base um vazio da energia do rim. Pode ser um vazio da energia do baço, que não está a fazer a sua função, e leva à diminuição da robustez, nomeadamente a robustez emocional, e, portanto, surge a ansiedade. Um vazio de sangue, ou um bloqueio da energia do fígado, muito frequente em situações de perda. Esta situação, quando há uma perda, e nomeadamente na área da oncologia, ou uma coisa abrupta, passado um ano, dois anos, situações graves de depressão e ansiedade, provocado pelo bloqueio do tecido fígado, que, sendo ele o guardião das emoções, bloqueou no momento em que a pessoa teve o choque com a notícia daquela perda. Estou a terminar, não sei se já estão nos 15 minutos, mas defendemos que a medicina tradicional chinesa e a computura ajuda-nos a controlar o sofrimento, dar resistência a quem sofre, maior capacidade para encarar a sua condição de viver, e, no caso de ser esse o resultado, também de morrer com mais dignidade, mais qualidade. Defendemos que, se estivermos de mãos dadas, entre a medicina ocidental, a medicina tradicional chinesa e a computura, neste processo de complementaridade, os nossos pacientes, agora chamados de destinatários de nossos cuidados, terão um maior recurso e, portanto, serão os grandes beneficiários destas situações. Agradeço a vossa atenção. Não sei se ultrapensou os 15 minutos, estou disposta para qualquer questão. Obrigado. 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 Obrigado.